Macarrão Instantâneo Piraquê Fica pronto num instante, você vai adorar Sabores diferentes, que eu vou contar Legumes, hot dog, picanha, requeijão, galinha, caipira Isso sim é macarrão Macarrão Instantâneo Piraquê Só três minutos e tá pronto pra você Macarrão Instantâneo Piraquê Só três minutos e tá pronto pra você P-P-P-P-P-P-Piraquê P-P-P-Piraquê P-P-P-P-P-P-P-Piraquê P-P-P-P-P-Piraquê P-P-P-P-P-P-Piraquê P-P-P-P-P-P-P-P-P-Piraquê Vai! Macarrão Instantâneo Piraquê Só há três minutos e tá pronto pra você Macarrão instantâneo Piraquê Macarrão instantâneo Piraquê, o único com sabor Piraquê